Aproveite a sobremesa, Esquadrão Bizarro! Se protejam agora! Tenho que pegar o aparelho. Olimpia! Otis! Me ajudem! Diga um oi a 1983 por mim. O vórtex do tempo limpou tudinho. Lembram que eu disse que era impossível a gente se ver em 83? Eu gostaria de reconhecer meu erro formalmente. Nossa, Snow Brownie! Sim ou não? Não. Sim? Não. O A Verde, nove. Mas cadê o seis? Foi por isso que ela não achou o endereço. É, e isso vai acontecer outra vez. Vamos! Obra, para! Não vai embora! Quem são vocês? Trabalham para o Esquadrão Bizarro? Sim, mas 30 anos no futuro. Não importa. O que importa é que esse é o número seis da Rua Verde. O número virou. Você tem que entrar aí e deter a padronista para poder virar a Senhorita O. Eu viro uma Senhorita O? Epa! Desculpa. Acho que era segredo. Eu não posso ser uma Senhorita O. Socorro. Acho que eu estou estragando o futuro outra vez. Parceiro! Opra, eu sei que é muita responsabilidade. E se eu fizer besteira? Todo mundo faz besteira de vez em quando. Nós estragamos o mundo. Mas consertamos. Olha, estamos tentando. Estamos no meio da tarefa de consertar. O que queremos dizer é que às vezes falhar é bom. Porque aprendemos. E não vai estar sozinha. O Esquadrão Bizarro sempre trabalha em equipe. Todo mundo ajuda. Confie em mim. Vai ser uma Senhorita O incrível. Valeu. Ai. É melhor eu ir pegar aquela vilã. Na verdade, não tem vilã. A padronista é a sua chefe disfarçada. Como é que é? O quê? Deixa pra lá. Vai nessa! Uhum. Nós consertamos? Só tem um jeito de descobrir. Número favorito. Três. Dois. Um. Espera! Vou mudar o meu pra... Noventa e quatro. Desculpa. 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 Tchau.